Eu fui na semana passada na Cracolândia conversar, nossa, é uma história, cara, é uma história muito, mas muito triste, da dona Marlise. A Marlise, ela tinha três pontos comerciais ali no centro de São Paulo, na região da Cidade da Sé, da subprefeitura da Sé, e simplesmente mora lá também, né, mora perto dos pontos comerciais, e a Cracolândia tá lá e ficou durante 90 dias, né, um acampamento de usuário de Crac na frente da casa dela, e ela tem uma filha autista, né, filha com espectro de autismo, e que ficou inalando a fumaça de Crac, caralho, porque a galera tava na frente da casa dela. Aí ela foi reclamar na prefeitura, sabe o que a prefeitura falou? Vai reclamar lá com o Ministério Público. Cara, naquela hora, juro pra você, não é papinho de político pilantra que quer emular emoções, deu vontade de chorar naquela hora, deu vontade de chorar, imaginando ela no... Primeiro que ela, assim, antes disso ela contando, ah não, vem um cara que simplesmente abaixou as calças e mijou aqui no meio da minha loja, e não tem ronda ostensiva, e não tem nada. E aí o que tá acontecendo com ela? Ela vai vender a casa dela, ela vai vender os pontos comerciais, e vai mudar pra perdioga. A gente tá perdendo uma pessoa trabalhadora, honesta, nossa, pessoa maravilhosa, que eu conheci um dia e já dava pra pegar a vibe da puta, que a pessoa realmente tá sentindo e tá vivendo aquilo ali, né, todo dia, o fluxo, né, que chama, né, que passa dos usuários, e vai buscar o poder público. Depois daquilo, depois da entrevista que eu fui fazer com ela, eu fui no conselho de moradores da região, né, do conselho participativo, que toda subprefeitura, toda região da cidade tem. E aí o que eu tô fazendo? Eu tô colocando todos os militantes do MBL da cidade de São Paulo, que cada um mora num bairro, numa região, pra ir nesse conselho, pra escutar dessas pessoas que vão no conselho, quais são os principais problemas dos bairros. Porque o que geralmente é feito em plano de governo? O cara vem com o plano de governo e encaixa no problema. Ele não pega um problema pra depois solucionar no problema. Essa proporção tá errada. Eu também acho. Essa proporção tá errada. E Cracolândia, o prefeito primeiro decidiu aparecer agora. Porque veio de um discurso. Nós não podemos ficar refém desses bandidos. Pô, você é prefeito há quanto tempo, meu irmão? Agora, você acordou agora? Pô, vai dar, o quê? Agosto já, meu? De 2023. Virou prefeito agora? Temos que endurecer, não sei o quê. E aí vem uma secretária dele, e disse que tem que retomar uma política do Haddad, que na época, eu me lembro muito disso, porque foi o segundo vídeo que eu gravei pro YouTube. É, pro meu YouTube. É, o Bolsa Crack. Que é basicamente, você faz o usuário limpar a calçada, fazer algum serviço de exaladoria, porque eu não sou contra, eu acho que trabalho é uma das melhores maneiras de você, puta, ressocializar uma pessoa, dar dignidade, etc. Eu acho que o trabalho dá propósito, inclusive. É, mas, ele não condicionava o fim do uso da droga. Então, o que que acontecia? Tem matéria disso, dá o Google aí, quem tá assistindo, quem não acredita em mim, porque, né, eu sou uma farsa, né, eu sou o Kim Katapix, né, quem não acredita em mim, dá o Google aí, dá uma olhada. Inflacionava o preço da droga no dia do pagamento do Bolsa Crack. Ou seja, a prefeitura tava financiando o tráfico. E a secretária do prefeito quer retomar essa política. Pelo amor de Deus, gente, vocês querem passar dinheiro público direto pro crime organizado? É aí... Lavando dinheiro, pô. E aí ele começou a falar agora em internação compulsória, que é uma coisa que eu falo há muito tempo. Agora, ele vai ter peito de fazer internação compulsória? Porque qual que é o problema da internação compulsória? O problema da internação compulsória é que você precisa de um laudo médico que mostre que aquela pessoa é, de fato, inimputável. Ela não tem autonomia de vontade. Ela não está consciente dos seus atos. E o médico tem medo de assinar? Depois vem o Ministério Público entrar numa ação criminal contra ele, falando, ó, o laudo tava errado, tal, essa pessoa tem autonomia de vontade, então você cometeu um crime e eu vou te ferrar. O prefeito tem que ter peito de falar, olha, pelo menos assim, o que eu proponho é o seguinte, a Secretaria de Justiça vai defender todo guarda civil metropolitano e todo médico que atuar contra o crack. Se o médico chegou na conclusão de que o sujeito é o inimputável, de que o sujeito não tem consciência mais, ele vai poder dar o seu laudo e se ele for processado pelo Ministério Público, a Prefeitura vai defender ele. Nem que o próprio prefeito tome o processo e responda por improbidade por aquilo, porque isso precisa ser feito, cara. porque, cara, existe um bagulho chamado Cracolândia que tá aí há um tempão e que a gente acha normal. Então, esse era o... Quando eu tava conversando com a minha esposa, com a Mariana, sobre a Cracolândia e pensando quais seriam, como é que resolve essa porra, se é que tem jeito, né? E um dos pontos que a gente chegou foi realmente na internação compulsória e eu fiquei pensando, pensei um tempo sobre se eu gosto da ideia ou não. Se realmente vale a pena, se o Estado pode pegar um cara, tirar ele de um lugar e pôr em outro, independente da vontade dele. E porra, cara, eu confesso pra você que eu não cheguei a uma conclusão muito clara, não. Eu não sei o que eu acho, eu não sei se... Eu não tenho certeza se eu sou a favor do Estado pegar e tirar um cara dali meio sem a vontade, sem ele querer. por outro lado. Se não for assim, eu não sei como... Eu não tenho jeito de resolver. Se não for assim, aquelas pessoas vão pagar o preço do vício das outras o resto da vida delas, cara. E vai ter criança com espectro autista inalando fumaça de crack. Não tem o que fazer. Não dá pra gente ter. Porque voluntariamente, tem abrigo, tem equipamento social naquela região, muito equipamento social, aliás. As pessoas não vão pro abrigo, porque no abrigo você tem cama, tem comida, você tem chuveiro quente, você tem tudo no abrigo. Na maior parte dos abrigos do centro, tá? Não vou falar todos porque não é verdade. Mas o cara não vai porque lá não pode beber, não pode usar droga, não pode brigar, não pode ter som alto. É, o cara não vai pro abrigo. Tá, eu entendo. Ó, uma das coisas que eu pensei, e assim, posso estar viajando total, mas vamos lá. O que é Cracolândia? Cracolândia é um lugar onde chegam os usuários de crack, e assim, claro, existem lá, existem traficantes, não sei o que, mas é... O grosso. O grosso. São usuários de crack, ou de drogas em geral, que vão pra um ponto e ficam naquele ponto ali que foi determinado por eles mesmos, né? Eles se juntaram ali e é ali que eles ficam. Basicamente é isso, né? Isso. Não é? E se movimentam, né? É, sim. Não necessariamente ficam. E se a gente tivesse... Você acha que é uma ideia muito maluca? E não tô falando de legalizar o crack ou qualquer coisa nesse sentido, mas é uma ideia muito maluca a gente fazer algo como já existe em outros países que é... Cara, olha só, agora é Cracolândia? É aqui, irmão. Ó, aqui é Cracolândia. A gente... O Estado faz um lugar pra ser Cracolândia... A Prefeitura, sei lá, faz um lugar pra ser Cracolândia, coloca lá uma equipe médica pra ficar lá, sei lá, 24 horas por dia e, cara, aí, ó, vai ali, ó, usa lá. E existem lugares do mundo que fazem isso com injetáveis, por exemplo. Por que que isso é uma ideia merda? A Prefeitura queria fazer isso com bom sucesso. Com bom retiro. Com bom sucesso. Com bom retiro. A Prefeitura queria fazer isso com bom retiro. Só dela aventar essa possibilidade, ela já destruiu o bom retiro. Porque a galera, pô, que tem comércio, que tem residência lá, falou, meu Deus do céu, a Prefeitura está cogitando colocar a Cracolândia aqui. Vou vender isso daqui ao menor preço possível e caralá daqui na hora. Tipo, a gente vai degradar um lugar da cidade e não vai resolver o problema. A gente vai deixar o problema no lugar. A gente vai aceitar. Olha, porque a gente está falando aqui do cometimento de um crime. Do tráfico de crack. Então, a gente está partindo da premissa de que se a gente fizer isso, a gente perdeu. Vamos fazer uma analogia com qualquer outro crime. Não, essa região aqui, vamos concentrar os assaltos aqui? Vamos fazer assim. Galera, olha, nessa região aqui, pode assaltar, mas só usa ponto 22. Que é para dar para tratar o cara, para o cara não morrer. Sabe, se você for dar um tiro no cara, dá um tiro de vídeo. Eu acho que eu acho que tu está exagerando nessa comparação. Dá um tiro de 22. Porque o usuário do crack é... Cara, assim, o usuário... É diferente você dizer que aqui você pode roubar e aqui pode ter uns caras que são vítimas dessa porra, desse crack. Tá ligado? Eu entendo o argumento de que você vai foder um bairro X se você colocar lá a Cracolândia. É porque a Cracolândia não é só o uso de crack. A Cracolândia também é o traficante ameaçando, agredindo, matando, mantendo um controle de um estado paralelo sobre um território. É verdade. Não é só o uso do crack. Você tem razão. Por isso que quando eu estava lá com a dona Marlise tinha olheiro para ver se matava a dona Marlise ou não. Para ver se ela estava desdorando alguém ou não. Não é só isso. É um domínio do crime organizado. A gente não pode aceitar um território que é domínio do crime organizado. Então legaliza o crack, pô. Cara, o crack, assim, é um bagulho que, assim, é o sujeito, assim, basicamente ele se mata. E o que tem a ver com isso? Ele se mata, não, pior, ele se mata e ainda fica estragando a vida dos outros. Enquanto isso, ele vai lá e... Mas ele é um problema de saúde pública, não é? De saúde, de assistência e de segurança. De segurança porque o crack é ilegal. Não. De segurança porque o vício faz o cara cometer crime. Faz. Faz assaltar, faz furtar. Faz. E o próprio tráfico em si ameaça, né, tem domínio de território ali. Não é só a venda do crack. Fudeu, irmão, isso aí não vai ter jeito nunca. Não, eu defendo que tem internação compulsória, que você separe o morador de rua do viciado em crack, porque tem muito morador de rua que vai para o centro da cidade e acaba caindo na Cracolândia porque os equipamentos sociais estão centralizados, porque é mais fácil para a prefeitura, né, e é mais bonito também para as ONGs atuarem, é muito melhor estar no centro que você vai ter lá a foto da Folha de São Paulo, vai sair tudo bonitinho, não sei o que, não sei o que lá, do que você ir para o aparelheiros. E a família do cara está lá, os amigos do cara estão lá, no lugar onde o cara trabalhava estava lá e ele teve que sair de lá porque todo equipamento social da cidade está concentrado no centro expandido. Então precisa ter uma descentralização dos equipamentos públicos para o sujeito não ser obrigado a se dissociar da família, porque aí quando ele se dissocia da família, 2020 que a gente teve uma campanha para prefeito, a gente conversou com muitos e muitos moradores de rua e a maior parte deles ia morar na rua por problema doméstico, não é porque ele não tinha onde morar, é por problema doméstico. E aí esse problema doméstico nunca vai ser resolvido se ele perdeu o laço com os amigos, se ele perdeu o laço com a família. Eu não estou falando para deixar, joga ele para a família e para os amigos resolverem, não, eu estou falando para a prefeitura estar lá, ter um centro de assistência social lá, ter um centro de atendimento psiquiátrico lá e aliás, centro de atendimento psiquiátrico, bom, eu já precisei muito do SUS para atendimento psiquiátrico e o SUS é um lixo no atendimento psiquiátrico. É? Olha, o SUS tem muitas deficiências em muitos setores, mas especialmente na questão de saúde mental, cara, é muito, mas muito ruim, é muito ruim, é muito precário, tem pouca atenção, porque eu acho que é uma, a sensação que eu tenho é que os políticos dão pouca atenção para a saúde mental porque é uma coisa que não dá tantos votos, não aparece tanto, sabe, não é um, olha, é um raio-x, olha o raio-x que eu trouxe aqui, não, é um psicólogo, é um psiquiatra, olha esse hospitalzão que legal, pá, cortei a faixa, é o cara, bom, eu acabo ligando mais porque assim, eu tenho uma experiência pessoal com isso até hoje e tive experiência com o SUS, graças a Deus hoje eu não dependo mais do SUS, mas a maior parte das pessoas que tem problema de psiquiatra depende do SUS e eu sei que é assim, é desesperador, é desesperador, o cara tendo uma crise, precisa atendimento na hora, não tem cara para atender na hora, o cara continua atendendo a crise e ele mandado para o hospital comum e o hospital comum não tem condição, não tem profissional de atender o cara que está tendo uma crise de um problema psiquiátrico e isso é uma coisa que enquanto a gente não reestruturar a CAPS, os centros de assistência psicossocial, os centros de assistência de psicologia e reestruturar também os centros de referência de assistência social, os CRAS, a gente não vai resolver o problema de morador de rua. O cara que foi internado compulsoriamente ele vai para onde no jeito que você pensa? No hospital psiquiátrico. Fica lá e a gente tem estrutura para receber geral. Até a gente, não, não precisamos fazer estrutura. Não precisamos fazer estrutura. E conversar com o governo do estado, porque como eu disse, já não é atendimento primário, é média alta. É outra parada. O governo do estado tem recurso para isso, tem caixa para isso. Não é um negócio, não é uma proposta que eu estou tirando assim, olha, isso que o estado vai precisar fazer. Não, o estado tem recurso para fazer estrutura de assistência psicossocial. E aí, deixa o cara lá até alguém da alta para ele. Isso, não é uma pessoa, não é um médico que arbitrariamente vai decidir sobre a vida daquele cara. É uma equipe multidisciplinar que vai acompanhar o cara, a evolução dele, a nutrição, tudo, a saúde dele como um todo, de maneira holística. E aí, quando ele, esse cara realmente se livrou do crack. E outra coisa, precisa ter, a gente precisa investir pesado na vacina do crack. Você já ouviu falar? Uma vacina? Estão desenvolvendo a vacina do crack. Universidades internacionais junto com a Universidade Federal de Minas Gerais, aqui no Brasil, estão desenvolvendo, já passou por teste em roedor, já passou por teste em macaco, vai começar os testes clínicos agora e vai terminar no ano que vem. Qual que é o efeito da vacina anti-crack? A vacina anti-crack simplesmente faz com que o crack perca o efeito sobre o usuário. Então, usar crack já não dá mais tesão nenhum. Não dá mais barato nenhum. Crack e cocaína. Isso, pra mim, é revolucionário. É revolucionário. Isso é revolucionário. Isso é revolucionário. Isso, pra mim, hoje a vacina já é obrigatória. Então é o seguinte, meu irmão, você vai tomar essa porra da vacina contra o crack. Já é obrigatório. Não precisa mudar nada. Não é nem competência do prefeito obrigar ou desobrigar. Já é lei federal. É obrigatório tomar, tomar, tomar vacina contra o crack, mano. Você vai tomar. Aí, meter a latinha lá, não sentiu nada. Meter a latinha a segunda vez, não sentiu nada. Terceira vez, não sentiu nada. Tô só gastando dinheiro de otário. Cada vez, não sentiu nada. Porra! Vai ter uma crise de abstinência? Nós vamos te acolher. Você vai ter onde dormir, você vai ter onde morar, você vai ter onde comer, você vai ter uma equipe multidisciplinar. Nós vamos lidar com essa crise de abstinência. Porque a gente sabe que não é só você parar de usar o crack e aí te largar lascado numa crise de abstinência. Não, não vamos cuidar da sua abstinência. Porque a gente sabe que o crack não vai mais solucionar a sua abstinência. O que é uma coisa boa. Mas você vai continuar tendo abstinência, o que é uma coisa ruim. Então, nós vamos tratar disso. Mas precisa vacinar, o cara vai ser vacinado. Desculpa. É bom, eu preciso tomar cuidado com os termos, porque pré-campanha é diferente de campanha. Mas assim, uma proposta que eu tenho é investimento pesado em vacina e que se aplica a vacina contra o crack. Eu não sabia que tinha gente desenvolvendo isso. Parece muito interessante. É maravilhoso. Pô. E aí